A gente está esperando o resultado, apenas aqui quando os equipamentos eletrônicos da mesa da Câmara dos Deputados vão determinar então o resultado daqui a pouquinho de quem desses 13 candidatos será ou serão os mais votados. Carlos, é impressionante o número de celulares filmando, não é verdade, em plenário para registrar o resultado. Hoje em dia, em todo evento público, político, enfim, sempre você observa isso. Vamos lá. Mais votado, Rodrigo Maia, 120, Rogério Rosso, 106, Marcelo Castro, 70, Jacobo, 59, Esperidão Amin, 36, Luiz Herondina, 22, Fábio Ramalho, 18, Orlando Silva, 16, Cristiane Brasil, 13, Carlos Gaguin, 13, Carlos Manato, 10, Miro Teixeira, 6 e Evair Vieira de Melo, 5. Então, segundo turno com Rodrigo Maia e Rogério Rosso. Obrigado. Obrigado.